Os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia, inauguraram hoje em Madrid a Feira Internacional de Turismo, a FITUR. Compareceram ao ato profissionais de turismo de todo o mundo, além de personalidades políticas e centenas de visitantes. O Cazaquistão aproveitou o evento para promover a Expo 2017, que será inaugurada em 10 de junho na capital do país, Astana, e durará três meses. A Expo, dedicada à Energia do Futuro, contará com a participação de 112 países. Este ano, o evento pretende conscientizar sobre a importância da energia limpa. Como explicou a diretora de marketing em promoção da Expo 2017, Sauli Bulevaeva, A Energia do Futuro é um tema muito importante, não só para os governos, para as empresas, ou para diferentes projetos e ideias, mas também para as pessoas, porque é algo que deixaremos para as futuras gerações. Temos que pensar sobre isso agora, temos que criar as melhores condições e desenvolver a tecnologia necessária para as novas gerações. O Cazaquistão também espera que a Expo ajude a divulgar o país como destino turístico. Outro motivo para visitar a Expo é conhecer o Cazaquistão. O país ainda é um destino turístico pouco conhecido. Ofereceremos aos participantes da feira diferentes roteiros. Eles poderão fazer ecoturismo, turismo histórico, conhecer as capitais do sul e do norte do país, e, claro, visitar o evento. Para ela, a Expo 2017 pode ser uma boa oportunidade para visitar tanto a capital cazaque como o resto do país. O Cazaquistão tem mais de 2.700 quilômetros quadrados e ocupa o nono lugar entre as maiores nações do mundo.